Olá, pessoal! Meu nome é Caio Corrêa e sejam bem-vindos a mais um Jogo, um Tema! No episódio de hoje, o jogo continua Super Mario World e o tema é Preconceitos. Explicando rapidamente como funciona o programa, eu só posso falar sobre essas duas coisas durante o vídeo, sobre o jogo e sobre o tema. E eu já vou morrer. Ok. Ok. Tirando da frente já algumas coisas, Preconceitos são ruins, ponto final. Mas o objetivo desse vídeo não é discutir seriamente sobre esse assunto. Na verdade, eu quero discutir sobre alguns preconceitos que eu tenho que são muito imbecis. E que são, né, em sua maioria, inofensivos. Eita, Nere. Eu tinha esquecido do Big Bull. Ai. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Tá. Ô, rapaz. Vem pra cá, vem. Vem. Ô. Ô. Olha só. Ai, caramba. Como que eu vou ali em cima? Então. Falando, né, sobre esses preconceitos. Por exemplo, né, o... Eu comentei recentemente... Eu comentei recentemente no Linha Quente. Pra você que só acompanha a gente pelo canal do YouTube, eu tô indo pro lado errado, né? Nós temos um site. Nossa Senhora, né? Que coisa velha. E nesse site, nós temos um podcast. Na verdade... Ai, caraca, velho. Vai dar game over. Caraca, deu realmente game over, velho. Puta que eu pariu. Ok. Continua. Vamos tentar continuar aqui por cima? Vamos. Eu odeio fase fantasma. Mas, né, voltando ao assunto, DDA. No Linha Quente, que é um dos podcasts que nós temos. Se você nos acompanha apenas no YouTube, eu recomendo que você também nos acompanhe nessa mídia maravilhosa que são os podcasts. E o Linha Quente é um programa, né, de perguntas e respostas, que o pessoal manda as perguntas pra gente, e a gente responde, geralmente dando aquela zoada, fazendo um pouquinho de humor. E eu morri já. Mas, no Linha Quente, eu mencionei que eu tenho preconceito com quem usava roupa com estampa de oncinha. E eu tenho mesmo. Inclusive, teve uma vez que eu fui num date, né, do Tinder, né, e... Ai, 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 ai. Pronto, ok. É, eu fui num date, do Tinder, e... A guria tava com a blusa assim. E... Foi muito bizarro, porque... Ah, meu Deus. Foi muito inteligente eu ter pensado num programa que eu tenho que jogar bem e falar ao mesmo tempo. Caraca, toma essa, sociedade E a Goria tava com uma blusa, assim E eu, cara, eu desisti, assim Eu não conseguia mais prestar atenção no que ela tava falando No que ela, sabe, em nada E isso é muito imbecil Da minha parte, obviamente Porque, na minha cabeça, eu ficava pensando Caraca, essa pessoa, ela tem um senso estético Tão diferente do meu Que eu não sei se eu consigo levar isso aqui adiante, sabe Eu sou uma pessoa horrível e, né E muito imbecil, obviamente Mas ela também, aparentemente, não gostou muito de mim, né Então, nenhum dos dois lados perdeu muito com isso Ah, 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 eu quero... Ah, 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 ah Não, eu tava indo tão bem Anyway É... Que nem eu tava dizendo Caraca, vai do começo Puta que me pariu, velho Eu acho que eu vou voltar e pegar uma peninha em alguma fase Depois eu... Bom, anyway Agora eu já tô aqui Então, nenhum mal foi cometido, né Ela também, aparentemente... Eu também não fazia, né O estilo de cara que ela curtia Mas... É... Eu tenho muito esse preconceito Eu realmente julgo Eu... Meio que... Eu vejo uma pessoa com blusa de oncinha Eu... Automaticamente fico menos interessado No que ela tem a dizer Opa Não, 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 não Levanta, levanta, levanta Caraca, velho, eu sou muito burro É... Outro preconceito que eu tenho É com pessoas que falam corretamente E eu acho que esse preconceito É mais vergonhoso do que o anterior, na verdade Por exemplo Uma pessoa da minha família Que eu não vou dizer quem Porque eu não quero treta É... Ela... Ela fala Pizza de queijo Queijo Sabe? Esse i, ele está muito presente na palavra É queijo E aí eu ficava provocando, né Ela falava pizza do que mesmo? É pizza de queijo? É, pizza de queijo É o caralho, meu E eu não conseguia Não conseguia, assim Tipo, prestar atenção E... Ficar de boa, sabe? Caralho, velho Eu morri de novo É... Então... É... Ah, e outra coisa, assim Ela falava Ah, eu vou pedir uma pizza de queijo Para nós É o caralho, mano Sabe? É muito, muito, muito Infantil Da minha parte Mas eu realmente Eu perdia Eu não conseguia E aí Eu... Eu começava a zoar Essa pessoa Por falar corretamente O que é Péssimo Da minha parte Não façam isso Eu vim aqui Para pegar peninha Aqui Uma Será que Se eu voltar Eu pego outra? Eu não matei ele Ok Peguei outra Tchau E assim E assim Sério E não só isso Ela falava Diversas outras coisas De uma maneira Muito correta E... Sei lá Assim Eu... Ah, eu perdi O progresso Que eu tinha aqui Porque deu game over Pô, que bom, né? Mas beleza Então a gente está tentando Passar lá em cima É, e eu tinha assim Umas pequenas convulsões Assim Quando Essa pessoa em questão Começava a falar É... E como vocês podem perceber Em ambos os casos Eu Sou Um imbecil Então Não seja um imbecil Não tenha preconceitos Agora, gente Peraí que eu vou tentar Focar nessa fase Pra que Esse Programa inteiro Não tenha sido Uma Decepção Pra vocês Eu vou passar Disso aqui, cara Eu tenho que passar Disso aqui Caraca Eu morri, velho Este programa Foi um erro Assim a gente Finaliza Mais um jogo Um tema Mandem mais temas Pra mim Lá no Arroba Caio Corraine No Twitter Que eu fico por aqui E vejo vocês No próximo vídeo Até mais! Tchau! Tchau!